As noites são longas aqui! Peste Clássica E a gente pode colocar também o Jotapairo Serpo Já que tem Hagraef pra pegar ali também Outra cidade importante pra tirar dos elfos negros Se não os cara faz umas coisas fodidas aí Hummm... Pode melhorar esse daqui pra pegar o Wargo Vamos pegar aqui o Toriceiro pro seu exército Pegar esse aqui Aí o nome que eu tenho aqui primeiro é... O Gadão Guerreiro Guerreiro Olha lá Faculdade Faculdade Hummm... Você perdeu esse cachorro aqui né O ultimo slot vai ser do... Do herói Vamos pra 19? Pode vir até aqui Tá o homem Por ali Nui Nasa Guama 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 Beleza, aqui a gente tem que pegar o que? Aqui tem um grande pé de rebanho Operação da Perdição Em Terras Infestadas Os Filhos do Caos O Ocaso O Ocaso O Ocaso O Ocaso e a Silvinete Alcanço de Movimento De Campo é mais 10% das forças da região local Alcanço de Movimento Menos 5% para exércitos dos inimigos que começaram a dormir nessa região Capacidade de Acrutamento de Horda Menos... Mais 4 Armador Mais 8 para todas as unidades de toda facção Chance de sucesso de emboscada Mais 20% para as forças da região Atacor para cor mais 4 Voltar contra elfos negros para toda facção Show Estranho que esse negócio das grandes pedras do rebanho É... Tipo, está tudo traduzido Não sei se tem no jogo isso aí Por padrão, né? Não ouvi ler de novo? Putz, cara Basicamente é isso aí, velho Scoop! Ué... Talvez o império esteja louco Não, eu tenho minhas dúvidas Deixa eu até ver a descrição do mod Eu não lembro se é pedra... Pedra que é a única adicional que ele coloca Ou se é... Acho que já tem Todra que chegar é mais 1 Aí é ful Não, mais 1 eu não pego Não é possível, velho Parece meio que o coelho está na dúvida cheia Vamo lá ver Vamo lá Vamo lá... Vamo lá 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 Mas isso aqui é brazuca Isso aí é brazuca Com certeza Então não fiz live ontem Eu tirei o dia Pra descansar Tava meio zoado No começo de gripe Barra dor de garganta Tava quase morrendo aqui Mas de vez em quando eu também tiro o dia pra descansar, porque fazer live todo dia, todo dia, todo dia, todo dia Aí chega o dia que fala, mas se eu fizer live hoje vai ficar uma bosta, não quero nem abrir live Não que minha live seja, nossa, melhor live do mundo, malice Entendi que realmente só abrir live vai ser só tristeza e é isso Vamos lá, vai esquecer de parar a track agora, senão vai ser outra pedra do rebanho indo embora Não é que eu preciso das minhas pedras do rebanho em pé, eu só preciso ganhar os pontos lá em cima Mas é legal deixar tudo devastado Nice Ah, eu tava jogando offline aqui Na verdade eu não tava jogando Pra ser bem sincero, ontem eu não joguei punho Fiquei mais testando pra achar o mod que tava dando problema dos desertos lá Nem que tava com desertos infinitos lá de uma esfera Eu descobri qualquer mod, eu tava só fazendo isso, eu abri o jogo e testava Fala, não é isso Abri o jogo de novo e testava, não é isso Abri o jogo de novo e testava, não é isso Abri o jogo de novo e testava, não é isso Porque pega pelo microfone aqui, o vírus transmite aqui, plau Eu vi isso no Zap, então é verdade O que eu tenho que ir essa espalha do rebanho? Não é isso Eu tenho que ser tu guarda das clareiras ali Eu tenho que ser tu guarda das clareiras ali Ela tinha que ouvir a guarda mesmo, mas eu vi a guarda eu matei eu acho Centagos! Seu Sager, os outros estão vivos ainda, né? O cara é muito feliz se esses outros morressem, sério! Alguma! Faculdade! Faculdade! Começou! Começou! Tentagos! Tentagos! César! Tassion! Tessal! Tessa! Tessal! Colão! 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 C Khloven 1 Tem que espancar essa DRAG na porrada aí É, desce a pedra de rebanho que você não passa não DRAG Seus grifos tudo já caiu Desce aqui e você não passa Sobe daqui meu Sobe daqui Sobe daqui Sobe daqui playboy Tô mandando alguém de seu tamanho pra você brigar aí Pô eu juro Tá bem chato, tá chegando ali ó Olha o tamanho do cara Pega O shape Olha lá Tu vem? Tom Que tapinha Tô Tua 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 por um pouco aqui em. Eu acredito gigante, vai mano. Vamos lá. Só no joelhinho. Joelhinho. Ixi, eu vou deixar cair. Acerta ele sagor, acerta ele. Toma. Mais um, mais um, mais um, mais um. Toma. Chegou o filho da puta. Acerta ele diabo. Toma. Quase acertando. Tá se lembrando no chat. Nice. Uh, passou direto. Safe. Interceptação. Putz, tem que lutar isso aqui. É difícil. Ah, Moloque, Moloque, Moloque. Coloca esse aqui, demônio cheio de braços. Ele se lança ao combate, provoca um furacão de braços e armas que acertam uma surpresa e letalidade. Daqui a pouco a cor mais 5, força da arma mais 10%. E você... Coro sombrio. O Caos sorri para eles, procedendo uma defesa antinatural e herédica com as confabulações mortais. Receita esse ataque da distância mais 10%. Nice. Aí, eu vou vir aqui agora, conseguir a cara do tamanho. Zivorak. Por favor, eu vou vir aqui. Zivorak. Aí, pode fazer esse daqui, pode fazer o que dá visão. Acho que vai ser útil aqui. Pera, que que é esse cálice que eu peguei? Mano, não aguento mais pegar a pirrinha de Zvanesh. Cálice da chuva sombria. Feito com o crânio de um geomante, esse cálice é capaz de invocar um dilúvio de lama sangrenta se for preenchido com terra. Ok? Essência de ataque da distância 10%, habilidade de cálice da chuva sombria. Que tira a precisão dos alvos em volta. Ok. Pode colocar, além disso, buff aqui pra infantaria, já que você tem infantaria, né? Os cornigors. É, o do Arif da Marvel eu só assisti os últimos dois episódios. Que foi o dos que realmente eu falei assim, ok, tô interessado. Os últimos dois episódios eu falei, é um filme bom. Daria um filme bom. Ou seja, pegar os dois episódios, junto em um, dá um filme legal, é de animação. Mas o foda é assistir tudo, é muito hora. Eu não gosto de multiverso que leva a lugar nenhum, velho. Faz parte de Wisenburg aqui, né? Faz parte de Wisenburg aqui, né? É, Moloco, eu vou ter que mandar você pra cá, velho. E eu vou ter que mandar você. Que bloqueio, né? Que é muito ruim. Que tá, amor. Ah, eu vou ter que mandar, né? Tá aqui Se a gente não atacar eles podem atacar pelo porto Então é bom destruir esse negocio aqui Vou colocar o miasma aqui Melhor esse daqui Na real o Vigiano escolheu a vanda zumbi Ele escolheu o Dr.Strake e trouxe a vanda zumbi Com esses 2400 que eu tenho Vou colocar para o Rebele level 5 Já deixa no esquema Os escravistas se tornaram escravos Os carros se tornaram sacrifícios Tem que melhorar todos perto do rebanho Aqui 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 Opa Aqui Aqui Em Oblast Aqui Reikland Aqui Território dos Trolls Eita Vale do Rio Sangrento Wissland E Zulfbar Compera nível 5 e a gente pensa nisso Aliás Au sır Tomás Sim Ok Certo Nem Não quero papo não, Northcane, valeu! Fantasma de Parruax morreu e os piratinhas que vem também Top A lua me traiu, vamos colocar... Qual é o caso de movimentos? Resiliência bestial, o rebanho de guerra reveste armaduras saqueadas após amassar e moldados com seus punhas e cascos duros Um escarne intencional mostra a humanidade, essência física 10% para as unidades de câncer de guerra do caos, arpias, rebanhos de nominagores e mantígora Ok Moloch Moloch A Vierheim faz parte do negócio aqui e faz A Vierheim A Vierheim A Vierheim A Vierheim A Vierheim Pode colocar devolve aqui E aqui você pode colocar espalhar corrupção Você pode colocar armadura A Vierheim A Vierheim Tá sofrendo. Pode pular pra cá. Esse arcar aqui no próximo turno. Você vem pra cá. Faz a pele do rebanho aí. De novo. Tá, agora ao invés de fazer o tapete, eu vou pegar aqui. Vou chamar o Lulante, obviamente, porque é útil pra caramba. E porque a gente vai ganhar mais magias. E... Eu acho que dar peste é melhor. Se pegar a peste nas redes da Drago, até não chegar aqui, é o melhor cenário. É, João, o que aconteceu ali no final do What If foi isso aí, mano. É igual quadrinho, exatamente com o bagulho de quadrinho, velho. Chega um momento que o cara tá tão overpower, velho, que você só consegue derrotar aquele poder no roteiro, velho. E o roteiro foi que não é ali que aconteceu, velho. Não tem outra explicação. Eu não tinha outra... Hum... A história pica, sem condições, ai tem que lutar, vamo lá Danoff, adeus, foi muito vacilo aquele ali, mais uma vez o roteiro Qual o seu filme preferido, domingo e feira? Dumbo Não vai muito pra lá não, vai Essa primeira vez tá muito machucada pra se espalhar tanto assim A história pica, não vai ficar com ele Local Moss Cripto 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 É bem impossível ele ser repartido, mas o cara tava com 5 joias ali né, não chegou sem nenhum Pelo menos eu achei que ia dar uma briga legal ali entre os dois, mas a dor não foi nada É, mas o Thor também tinha uma arma fudida né O Baratunus também tentou se defender, aquela cena que o Thor quase mata ele, ele tentou se defender Nossa, nem tentou Caralho, morri aqui Passou um trem e me atropelou Porque ele não queria né Junior Falta que a Baratunus instala o dedo, instala o dedo é coisa de humano, o robô não instala o dedo Aí eu falei, pô, não vou instalar o dedo Caralho! Slotos! Klovermots! Caralho! 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 FAST! FUAAA! REWARD! GET OUT OF HERE! GET OUT OF HERE! BEASTMAN! NOVKA! THE ENEMY IS REVEALED! TRUKEY BLOCKS! DIE, DIERER! FAST! THIS IS MADNESS! FAST! 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 MOBRE! FAST! AROC! Coloc! Coloc! Colocá-los! Você mata o seu antigo não hein? Não! Vou dar um debuff nela pra ajudar Era melhor ter que cagar a vampira logo Pega os X-Men, pega uma vampira decente Faz o príncipe da Capitã Marvel e fala Alô Capitã Marvel, tudo bem? Eu sou a Vampira Prazer! Acabou! A Vampira é muito mais legal Aí você vai ter a Capitã Marvel só na Vampira Ultra Stonks Eu fico acompanhando do Adam Warlock lá que vai ter agora no Borja da Galáxia 3 Que ele aparece Aparece no Borja da Galáxia 2 Acho que no 2 Acho que é após créditos até Aparece lá o Sarkoff O caixão sei lá onde tá o Adam Warlock O cara nem conseguiu brigar na Saga do Infinito Tadinho velho Ele já usou a manopla também O cara nem tocou na joia velho Chegasm Maasca Pueira Chaos Perth Dor casca Um Page o gelo quebrando nesse portão aqui é um barulho muito diferente é mas se ficasse permanente ela nem precisava de outros heróis né Meg só pegar a vampira e poupar todo mundo e adeus o som de gelo sim mas teve um som de gelo batendo no metal parecia pra não acabar a magia eu acho que a única versão da vampira que ela realmente ficava com os poderes pra sempre era aquela do desenho do x-man evolution tanto que na saga do apocalipse lá que é o final do desenho né o apocalipse drena todos os poderes dos x-men dela vamos devastar esse bloco aqui pode colocar treinamento aqui esses boi treinamento vai ficar no shape vou melhorar esse negócio aqui malakito tem 20 cidades amiguinhos querex 20 fucking cidades amiguinhos estou surpreso estou surpreso tá pode passar o turno sim sim esse não é o que eu estava pensando muito bom mas até a personalidade dele ficou muito legal no filme do x-men que pena que os filmes do x-men é uma loucura em todo esse tempo que tem filme do x-men era pra ter um praticamente um universo de cinema dos x-men mas é tanta loucura ninguém quer dar continuidade aí faz um filme prequel e depois faz um lá na frente aí ignora tudo o que aconteceu atrás faz outro filme lá na frente ah vamos passar com o apocalipse do nada era pra ter um universo incrível já de tantos anos que tem filme do x-men falo jr boa noite valeu pela presença aí falo jr boa noite tem aquela atrolaje da giz chamando o mesmo ator que eu fiz na Fox pra fazer o cara que esqueça o nome não sei não sei o que a gente tá falando sim é bom esse aí também que o teleporter começa a ter um delay que ele consegue ver tudo o que está acontecendo no teleporter é sinistro um dinossauro capetado do nada Ah, o Mercurio da série da Wanda, que foi na WandaVision que ele apareceu? Sacanagem pra ele bicho. Mas o Mercurio é um velocista muito merda, não tem graça não. Eu nunca gostei do Mercurio como velocista, achei uma merda. Ah, peraí bicho, se bem que você já mexeu outra, agora é você mesmo. Agora a Cirrada? Só pra caso eu acabe perdendo a cidade do próximo turno? Coro Retorcido, suas peles desgastadas e repletas de pelos, vísceras e excrementos, O Mercurio é uma carapaça repugnante, armadura mais 15, essência táxi da distância mais 5%. Vou conduzir esse ritual aqui, né? Só pra ganhar uns pontinhos. Fazer uma batalha final com isso aqui também? Declarência da humanidade. Putz, a batalha é uma bosta, não tem nem graça de fazer. Se é que vai funcionar, já que é o senhor de moda. É você, vem pra Carpehirn. Não, a gente vai ter que lutar, senão vai ser derrota. Tá, aqui eu vou deixar com 100% de ser, porque 100% de ser aqui vai ser difícil de atacar. Ah, eu já mexi você aqui, né? Você já conseguiu isso aqui, level 5? E aqui a gente vai pra... Ah, eu acho que não vai dar tempo pra fazer o ritual. Provavelmente vai querer colonizar aquela Capelburg ali, velho. A única cidade que tá disponível, eu vou até pra cima dele já. A gente vai colonizar aquilo ali, certeza, velho. Põe essa figura. Não é mesmo senhor genérico. Velocidade mais 20%. Será que é pra todo mundo? Deixa eu ver, 42 de velocidade em uma unidade, hein. Lembre-se disso, 42 de velocidade, gente. A gente alcança o templo de quem aqui, não tem ninguém. Então vamos lá dar um oi. Faz parte do ritual aqui. Vitória Pirrica. Será que eu vou decrutar isso aqui? Vitória Pirrica. Subjulga os Drukkie. Apesar de toda prioridade, os Drukkie são apenas elfos. Estão lívidos e etéreos contra os outros da mesma raça. Aconteceu vitória contra os elfos negros várias vezes. Deve ser mais sim contra os elfos negros do exército. Ok, pode colocar o Pendulo. Melhor a magia. Pega um desses que você perdeu. Os cães não vai dar pra recuperar, mas as arpias... Tá. Aslak Shire! Ahn... Profundeja de Kragolf, tá dentro desse aqui também? Tá. Hum... Sogutka! Deixa eu trazer esse pra cá pra bater nesse cara aqui, velho. Descute isso! Descute isso! Descute isso! Descute isso! Cureza! Praia da faculdade! Faculdade, faculdade! Falando de cenas legais, esse é aquela cena do desenho da Liga 2X Sin Limites. Que o Superman fala que tem que se popular o tempo inteiro, mas que você pode soltar com o Darkseid. É muito boa. Sim, é muito boa. Até mais com o Gran Briggs se empolgando falando isso. Mas você aguenta, não aguenta Darkseid! Só safado! Mas esse desenho da Liga 2X Sin Limites é cheio de cenas boas, velho. Mas uma que sempre mora no meu coração, assim como o Senna, que eu falo assim... Cara, essa cena... Essa cena num filme... É difícil de acontecer, mas se acontecesse ia ser foda. Que é o soco da massa infinita, velho. Aquele soco da massa infinita do Flash é um negócio tão lindo, velho. Tão lindo na animação. Eu sei que destruiria a terra inteira ele fazendo isso, mas pô, é muito foda. Não é Batman Batman, Bruce! 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 Eu quero muito que venha pro negócio da HBO, do Liga 2X Sin Limites, velho. Muito bom, velho. A pena que chegou a nova temporada... Chegou as duas novas lutas na temporada da Notícia Jovem aí, a terceira e a quarta. Que foi uma luta pro Justiça Jovem continuar o desenho, velho. Não sei se alguém assiste aí, mas é muito bom o desenho. Recomendo. Mas ainda não tem dublagem, velho. A dublagem é muito boa desse desenho. Então eu vou esperar sair dublado. Provavelmente sai, né? Normalmente o desenho sempre sai. Ainda não vai tentar sair dublagem. Não vai tentar sair dublagem. Então eu vou tentar sair dublagem. Ainda não vai tentar sair dublagem. Vamos tentar sair dublagem! Um negócio de risco aqui, normalmente vocês não baixam nesses airs sozinhos aqui, mas dá pra gente machucar boa parte dele até os reforços chegarem. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, acerta os carras de Joganef. Vamos embora. Vamos embora. Vamos. Vem pra cá. A Máquina traz os reforços ai pra mim Vou encontrar essa galera aqui Boa palavra! Cheia-jeca! Eu sou você! Gostou daquele vilão que é o Immortal por causa de um meteoro Vandal Savage Ele era o homem das cavernas que dormiu do lado de um meteoro Ele é um vilão sinistro Tem episódio lá que ele altera a história na segunda guerra Aquele vilão terceiro Hike é sinistro É muito bom esses vilões R$100 Nogos Fast Ezra Fast Sim, também tem essa parte de nós sendo super choque Na época era tudo feito pelo Bruce Tinn O Bruce Tinn é um cara maravilhoso Só não gosto de animar a saga que fez do Batman Porque ele fez o Batman combi a Batgirl Mas fora isso Ele é um cara muito bom em fazer adaptação de desenho Ele é um cara muito bom Ele é uma cara muito bom em fazer o Batman Ele é um cara muito bom em fazer um PS2 выполmemos Mas eu falei que você foi o planejado Ele não é um cara que vai ter o ataque No filme Vamos ir até Vale para o bruto Bom dia todo mundo, boa sorte O Hype tá com um lá em cima né O Super Shock é muito bom Pena que só faz sucesso no Brasil praticamente Aqui que o personagem explodiu Ah Maggie, mas aí é quadrinho né Não tem o que fazer né Não tem nem o que fazer nesse caso aí Tipo, por coincidência Tava toda a cidade reunida naquele ponto Naquela fábrica ali, tá ligado Tava toda a cidade reunida, tava tendo um evento ali Todo mundo tava ali Aí surgiu o vilão, surgiu o herói Só o Gear, tadinho Não tava lá, o Gear sofreu Tem que conseguir ganhar tecnologia pra virar o homem de ferro Super Shock E Gear é um nome muito legal pra vilão Olha o vilão, pra herói Só que em inglês fica zoado Ou em português fica zoado né Fica, sei lá Equipamento Falando em Zang Até agora né Passou a recomendação pra te pedir Que recomendação? Pode ser encrenagem também Pode ser Mas acho que é mais de equipamento Porque ele é o cara que tem tudo de equipamentos A mão, tá ligado Jogo de tabuleiro legal, que tem fácil pra achar no Brasil Ixi, não lembro vocês pedindo isso aí não Obviamente que eu não lembro Cara, veio na Galápagos Jogos lá Galápagos Jogos é um dos maiores sites aí De vindo de jogo de tabuleiro É galápagosjogos.com.br Do jeito que eu to falando Galápagosjogos.com.br Apenas isso e nada além disso Eu vou fazer uma perda do rebanho aqui Tá decidido Se bem que acho que nem vai dar Terka Wars Pode colocar Mineral Posso ao Púrpura Você pode colocar liderança, você pode colocar força da arma Quem fica o puto jogando war? Achei que só monopola que gerava briga com as pessoas Monopola e do populiário A galera sai no soco pra ganhar o bagulho Ah mas você não quer me vender o bagulho Eu não ouvi dessa guerra Olá Wallach Harkon, tchau Wallach Harkon O Zang Farmer conhece uns montes de touro aí para engordar Exatamente, você viu o preço da carne? Estou criando boi para vender, ficar rico para uma casa Melhor investimento Só tem que descobrir como é que faz para converter os boi aqui para a vida real agora Um Malkata que é uma corrupção de Nurgle, imagina que delicia Delicia Ah se eles não vieram me atacar eu vou até esperar Vai tomar atenção no próximo turn A casa da geneira é difícil demais de invadir Bom, como eu imaginei o Manfred Casual Player Colonizou a parada né E esse foi seu erro Manfredo Manfredo Amante da Lua Aquele que mata a sede com o sangue dos vivos será recompensado com a frigidez do aço Deutou o Manfredo von Kars Está em desgaste menos de 50% Por desgaste território vampírico para o exército Ok Estou chegando na sua mata Estou chegando Estou chegando O Império ainda está com duas cidades Onde que é a outra cidade que ele está? Ah ele colonizou ali embaixo Porque eu não fiz o ritual Eu vou resolver isso Mais um exército Eu sei que eu ia fazer nos ermos mas Problemas surgiram aqui Problemas que precisam ser resolvidos o Não é o paulo Obrigada Comprou de PC que rode em Total Warhammer 3 no Ultra e assistiu DPS com a live rodando, é o sonho. Primeiro precisa ter a casa, pra colocar o PC. Pode melhorar esse aqui pra liberar Wargore. O que aconteceu com vocês, na primeira volta já ta falido, com certeza. É só cair em tudo, em todos os terrenos que a galera compra. Ou você sai comprando um monte de coisa e não tem dinheiro pra nada, aí chega no primeiro lugar que você quer que você tem que pagar alguma coisa e já ta falido. 2 5 7 8 7 9 10 13 12 13 14 15 15 15 Pode acontecer, mas é que no começo você não gastou nada, deixa eu ver se você falha, porque você já começa com pelo menos 2 milhões no monopoli Aí tem aquele negócio que você cai e você paga... Não, a gente começa com 15 milhões no monopoli, pelo menos no que eu tenho aqui em casa Tá, agora a gente pode conduzir o ritual, plau Bloquear um monte de cidade deles ai Voltando a contestar Adios Não Fated Deathbed Destino de morrer na cama Destino moribundo, sei lá Tendo superado os ensinamentos de seu destino pai Um final honrado Dread watch Uma onda terrível varre os virtuosos, derrotou Auric e Hanoufson Mais 10% de vida, resistência global mais 5% Caracinho, ele foi de base Quer dizer que estou com fome, me compra um lanche que eu te dou foto do pé Ah não né velho, você acha que vale só isso? Um lanche velho Um fodei do hamburgão, você quer pagar com uma foto do pé velho Nem tem condições Você não tem jogo do Gorgon ainda não, amigão? É F total, era para ter já, botamos uma das tier 5 ai, aqui dá para liberar também, Trust, esse Rezor sozinho não pega uma dos gritos nem ferrando, mas eu estou para trazer o outro aqui velho, deixa eu atacar a cidade da Isabela aqui, Ruimt of Sainz, Dalak! Crueldade contida, até mesmo as mais belas estão sujeitas a armargura da derrota, derrotou Isabela Von Karsten, outra generação, que a galera mais quer pegar aí no jogo, sempre. Sobe! Tá aqui, eu vou conduzir o ritual também, plau, tá aí. Decaleiros da humanidade, os deuses do escuro são satisfeitos, a humanidade foi violentada, ui! Foram provocados, caçados e subjugados pelos filhos do caos. As terras estão prontas para uma invasão ainda maior, para que os demais seguidores dos poderes destruidores deixem sua própria marca. Por mais irrisória que seja em comparação aos termos desugulados, contudo ainda há resistência. Os exércitos da escola humana se juntaram e não aceitam o inevitável, o que seja. Passamos uma oportunidade dos Homiesfera provarem que são os mais valiosos dos servos do Poder das Trevas, e encontram essa reunião de poderes e a segura das graças da humanidade. Essa aqui é a batalha final da campanha, mas é muito bosta essa batalha aqui. Essa batalha não foi refeita depois do rework do Homiesfera, então é ridicularmente fácil, velho. Mas enfim, é o que a gente tem. Sorteio de lanchão. Lanchão não, no próximo sorteio eu vou sortear uma miniatura de Warhammer. Vou enviar para a casinha de vocês. Deixa vocês escolherem o modelo, vou acompanhar o processo da impressão de uma casa, né? Com meu cunhado. E aí eu mando na casinha de vocês. Não precisa pagar nem o frete, vê o que eu vou pagar. Pintada. Miniatura pintada, pô. Miniatura, exatamente. Tamanho real, beleza. Acho que até uns cinquenta centímetros dá para fazer. Tamanho real é bem complicado. vou trazer você para cá, velho. isso aqui para ir. Vai poder escolher Se quiser ir de qualquer universo de anime, desenho, na verdade desenho e anime tudo igual Warhammer, se quiser só waifu aí você faz também Se você pedir pra mim a gente vai fazer Uma miniatura minha se quiser a gente faz também Não tem brincadeira, sempre vai ter Tá vendo outro exército aqui, agora do Bertrand Lebrigan Pode pegar mais duas filhas do caos Um lanceiro aí Os dois arqueiros Vamos lá Só pedir a miniatura do protagonista do The Warriors Se você quiser, dá pra jogar Já que ele não sou eu né Nada a ver Nada a ver Nada a ver O frete pra onde eu moro é muito carro Puta aí fudeu, eu não vou conseguir dar mais dois carros pra mim nesse frete aí Aí fudeu mano Nesse caso eu não vou mandar pra você não, Marcos Você ganha É Realmente Uma Uma Vem pra cá. E adeus. Finalmente Draka, estou livre de você. Espada de anti-heróis. Resalindo que essa lambra foi forjada em uma jornada mal de sol e determinada no corpo segredo de um campeão moribundo. Ataque a corpo a corpo, mas sim possibilidade de ataques de magia, habilidade de espada de anti-heróis. Destruidor de gigantes, nem mesmo a mata bélica mais amarga da floresta foi para pra você. A urz mestre da aflição foi derrotada e seu espírito cheio de ódio foi apagado deste mundo. Derrotou Draka. O mundo desgaste é a tua lore na floresta desperta e a ordem pública menos 5 na prevenção local. Ok, pode colocar aqui. Pode colocar armadura. Pode colocar coro retorcido. E você pode vir descendo pra cá agora. O skill stack aqui. Eu sei que meu jogo na qualidade que tá não fica bonito mesmo. Meu amigo. O Hellman parece que ele não tem nem rosto na textura que eu tô usando. EspecialERE! Ode, a boca coroa vai! койRise! Pode colocar... O världicate é a tâmbia de um nem raça. O poderнизou da fúria! Olha como Minotauro Amizade desfeita, talvez você deveria ter juntado seus amigos anões e ir roubar o tesouro do dragão, não? Derrotou o Valmir Galser, postou que faltaria mais 10 e desbloqueou tudo o caminhete Ah sim, com certeza, é trailer de Engine, não dá pra confiar que é nossa, tá horrível o jogo Sim, pode ser que continue de aquele jeito, pode ser, mas nunca está finalizado esse trailer de Engine Aí tem que esperar né Vou pular esse carinha pra cá E vou mandar ele pros Zermos Pode vir pra cá Vá Luta, faculdade Faculdade, faculdade Cê pode vir pra cá Vá Luta, eu amo você Vá Luta, eu não posso ir mais Bertrande, eu te alcanço Vá Luta, eu te alcanço E eu alcanço suficiente pra acampar depois, então vambora Eu vou acampar de boaça aqui Eu não vou... Eu não vou... Vá Luta Vá Luta, cara Vá Luta Acho que ele passou o Horto nem fez barulho, velho Sinistro Niche Reaction que saiu hoje, né, né Não é tão legal assim pra ver não Batalha Cinemática Foda Eu queria ver realmente a Gameplay do bagulho Eu ganhei outra Atalha Cinemática Eu quero ver a Gameplay Eu quero ver HUD Eu quero ver... Comandos na defesa Eu quero ver comandos do ataque Eu ganhei outra Atalha Cinemática De Katai De novo É Cinemática porque não mostra o Gameplay, tá ligado? Fala que é Gameplay, mas não é Gameplay, é Cinemática Ele tá contando historinha de fundo Recompense da ruína Quando os monstros da desagradam aos mestres escuros São abençoados com uma resiliência macabra Essência mais 10% é o de projétiles para Gorgon e gigantes Pode colocar... aqui Moloch Vamos para... Eu vou colocar aí Hellfame ali A pele do Rebanho Hellfame vai dar uma pele do Rebanho boa O que eu vou colocar? Isso eu vou colocar... Seis Ampham Dizem quatro tiros vampiros é o melhor para jogar sem mods Ahn... Lutor Harkon Se você estiver falando de todos os vampiros né Se for só conde vampiros, sei lá O falar de Isabela é bem legal Uma armadura Uma armadura Vamos colocar essência de magia Eh, Shen Vamos colocar a famosa peste Uma armadura Ela vai colocar essência magia Vamos ir pra cá Que acho que aqui não tá incluso né Na perda do rebanho O que você fez em Urchbed? E aqui fica em cruz essas cidades aqui Talvez fazer ali na cidade dos hobbits então É o jeito Nunca Você não deve estar recrutando nada de mais em volta às ae Esse aqui não está em cruz do negócio Caraca essa cidade conseguiu fugir Dessa perda do rebanho aqui de cima Dessa perda do rebanho daqui Dessa perda do rebanho daqui E dessa daqui, incrível Tenho 4 perda do rebanho em volta à cidade Nenhuma pegou ela É só espadachinho Vai ser um massacre Uh, ainda nesse mapa Eu estava precisando não lutar mas agora que eu vi que é o mapa customizado eu quero Vá lá Vá lá Vá cá Vá lá 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 S.A.R.A.K.!! S.A.R.A.K.!! É, a Matrix não vai laçar essa boiada aqui, hein, Marcos. Os boi revida, velho. Imagina a coragem dessa galera que tá vindo aqui, velho. Todo mundo gritando de dor aqui em cima da montanha. Os caras ainda subindo corajoso, velho. Os caras ainda sozinhos. Os caras ainda assim. Os caras ainda assim. Os caras ainda sozinhos. 3 6 6 6 9 10 11 12 Você viu StarCraft 2 que eu te falei? Você vai gostar também velho Tem vídeo no youtube lá se quiser ver o gameplay Nossa, olha isso aqui bicho Dá até dó, não dá dó não Tem Império, não dá pra ter dó E meter no pé Vai atrar a boiada Deve matar desse reforço ai, tá bom Quer né, do lado de fora Um co-op do mapa customizado lá, o Left 4 Die O Left 4 Die O Left 4 Die O nome do mapa De fato essa belezinha aqui agora né Vou usar a pele do rebanho porque fugiu de todas ali O Left 4 Die O Left 4 Die O Left 4 Die O Left 4 Die Felizmente sobrou um exército do lado de fora que vai me dar 2 Quando eu derrotar ele Aí dá pra fazer o replay Aí dá pra fazer o replay Tem muita metade que eu já li Tem muita metade que eu já li O Warcraft era assim Tanto que foi de lá de Sarodota Starcraft Age of Mytholas Age of Empires Tudo isso dá pra fazer mapa A galera brilha Onde está o Tic Tac velho? Maturo Dance Maturo Dance Maturo Dance Maturo Dance Oito dias pra ir em quatro galera Estou aguardando ansiosamente Queria comprar ele, mas pena que está tão caro E eu estou desempregado Pra não ter que ficar dependendo de Game Pass Mas eu não vou me livrar do Game Pass tão cedo Pelo menos eu não vou deixar fazendo conteúdo Porque é só ir caçar um jogo lá pra jogar E pronto Tem que comprar todos os jogos Não é difícil ser melhor que um filme na saga de outro Convenhamos É, acho que era aqui Isso mesmo Vai estar aqui Acho que era aqui Vai estar aqui Hãgado Da mesmaumes Ok, eu não me lembro Não me lembro Não me lembro Mas eu não lembro Não estou entendendo O que é Desflavio? O que é Desflavio? Pegaram o portão que estava com o Império aqui Só que o Império ainda está vivo, mas onde? Ah, aqui velho, vamos pra cá pegar os ali do Império A Bax é desgraça logo velho Tanto comprar mais um exército Onde que eu soltaria mais um exército? Talvez aqui nos Orcs, que eu falei que ia fazer aqui Os caras que estão do meu lado Essa aqui vai dar Dois, três, dá pra pegar mais um desse Fica seis Dois, seis Aí dá pra pegar mais um de Lança depois Mas estou realmente precisando de frontaria melhor Tá triste o negócio Tem que construir ele ainda, tá na área baixíssima Isso aí é louco, você acha que em um mês eu consigo fazer tudo isso velho Dois, ois Dois, ois 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 Nossa, minha garganta, nossa, tá doendo real agora, velho Ai, acho que ia tocar pra Cudia com a Mimir, gente Vou passar esse turn aqui, velho Pega um Gorgon aqui Assim que eu passar esse turn Desse espirro agora dá um arrepio no corpo inteiro, velho Que sensação horrível Ah Eu gosto do Locke do... Do ECM me buga Mas o Locke do desenho era muito sinistro Sim, era bomba Sim, rapaz Aí não dá pra fazer nada, amigo Tô trazendo dois stack aí pra brigar com você, pelo visto Helvangorst Helvangorst Não vai ajudar muito isso, Drakkar Ok Hora de Dourado morreu Bandeira do Ultrash e a Rigor É só do Ultrash Essa bandeira tem o formato de um estandarte lendário que foi arrancado do posto do antigo detentor E então profanada Ataco para o próprio mais 4, habilidade de passeio frenesi Ok Ok Salvar aqui J Burno Legenda por Sônia Ruberti